O canal Casal de Nerd Acabou Acabou quando vocês pararam de gravar Minecraft, seus otários Acabou quando vocês... É só vocês vão voltar a fazer Minecraft E o Prisma aí? Faz o sonho doido Calma lá, ô Calma, calma Mas é sério, o canal Casal de Nerd como vocês conheceram Ou como vocês conheciam, foi de F O que a gente quer dizer com isso é que a gente jogou a toalha Desistimos, café Deus Imagina que tem um penhasco, o canal tá ali A gente fez assim, ó, putz, empurrou o olho Chega, cansamos, a gente cansou Porém, o canal foi de arrasta Mas a gente não E o que eu quero dizer com isso? Não morremos Nós criamos um canal do zero Pode ser um pouco paranoia da nossa cabeça Pode Mas também pode ser de alguns de vocês aí Porque eu já vi muitos comentários falando Pro Nenho, eu vejo quanto vocês se esforçam Os vídeos de vocês são mó bom, pô, eu adoro vocês Eu fico mó triste vendo as vídeos de vocês Imagina a gente Imagina a gente Vocês comentam que muitos canais que eram antigos Tentam voltar, não conseguem É de muito difícil É Parece que o YouTube tá Tá dando muito mais atenção pra canais novos A gente já tentou criar canal novo outra vez É, mas a gente meio que criou um dos Não Foi do zero mesmo? Casal de Nerd e Minecraft foi do zero Casal Mobile foi do zero O outro que tá lá agora não foi do zero Que é um, dois, três gravando E virou um casal de Nerds Live Então a gente já fez isso Então assim, já tentamos Não, porque assim Vai ter gente que vai falar Ah, mas por que? Agora tô ficando triste Não, tem gente que vai falar Por que vocês não voltam com o Mine? E a gente criou um canal de Mine Por exemplo Sim, sim E o canal não deu certo Entendi o ponto que queira chegar Isso Entendi Nossa Então a gente criou esse canal Pra levar pra lá justamente O que tava dando certo Aqui nesse canal Que são os vídeos relacionados a memes A memes Além disso, o que vai ter nesse canal novo? A gente Você Que deve estar se inscrevendo agora E usa o Buma Forra Nesse canal novo A gente decidiu Desvincular o nome casal de Nerds Desse canal Isso Porque o seguinte A gente testava Fazer vários vídeos E tava fazendo coisa diferente Aqui nesse canal A gente reconquistava uma pessoa Essa pessoa assistia dois vídeos O terceiro vídeo Que o YouTube recomendava Era um vídeo de oito anos atrás Aí essa pessoa não tinha interesse Ou por exemplo A gente conquistava um público novo Que gostava de React E toma E aí o YouTube Mandava vídeo de Minecraft Tava muito difícil Esse público de De React Aí do nada Ele tacava Minecraft Tacava um vídeo Começa a recomendar vídeos Super antigos Mesmo a gente desabilitando Essa opção no canal Porque existe A gente já fez o primeiro vídeo No canal Então você tá convidado O link tá na descrição Desse canal novo Certo? E o vídeo É um vídeo que a gente nunca fez A gente tava decidindo O nome do canal Porque a gente não sabia Porque a gente não queria Colocar nada relacionado ao casal Ficou uma bagunça E eu acho que o vídeo Ficou engraçadinho Ficou bom Quer saber qual é o nome do canal novo? Clica e veja Quer saber o porquê? Olha, tem um vídeo Se você não assiste as nossas lives A gente tá fazendo live de terça a domingo No nosso canal da Twitch Casal de Nerd Ou no YouTube No canal Casal de Nerd Live Isso que acontece às 4 da tarde Mas e o Casal de Nerd Vai de Vasco? A gente vai deletar o canal? Vamos deletar? Acabou o sonho? É vontade e não falta, viu? Aí a gente fala Que nunca existiu Só que ia perguntar Nunca existiu Mas e a reprise do sonho? Eles não vão mais assistir? Na Netflix Na Netflix em novembro Não, esse canal aqui Vai ficar com os SEACTS Os melhores Os mais divertidos Que a gente assistir Nessas lives Que a gente tá tendo Então vai ser uns cortes de live Vai virar um canal de cortes Isso A gente vai continuar postando aqui Jogo também Como a gente gosta de jogar E não dá pra fazer um canal de jogo agora Não dá Quando a gente quiser jogar alguma coisa A gente vai tacar o vídeo aqui Esse canal aqui também vai servir como teste Ah, vamos ver se esse conteúdo é bom? A gente joga aqui Testa Como vocês já sabem Se vocês avaliarem legal, né? Tiver bastante comentário A gente joga no canal principal E dá continuidade a esse projeto Isso Fechou? Beleza? É isso Se você gosta muito da gente Obrigada Multiplique essa mensagem Jogue pra todo mundo Nos ajude a conquistar público novo Fala pros seus amigos Ah, não tem amigo Joga no grupo do Discord Vamos ser amigos juntos Na nossa live A gente tá aqui Um pra dar a mão pro outro Porque se você não segurar a minha mão Ó Cai e sentei no Uber Não no Uber motorista De se virar Uber Calma, calma, calma Não, não, não Pra virar Uber É emprego novo E deve ir pra outro canal Outra plataforma Emprego novo Gente, é isso Um beijão a todos Nos ajudem Obrigada quem ficou até aqui Obrigada pelos comentários Pelo apoio Amo vocês Tamo junto Tchau 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 Tchau